Ela me envolve, esse olho dela mata mais que mil revolver, não tá querendo guerra, eu tô pro topo Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E no vídeo de hoje, um vídeo não tão de GTA Online, mas um vídeo específico pra vocês inscritos do canal Father Game Beleza? É isso mesmo, esse vídeo é um vídeo específico pra vocês inscritos do canal Father Game, beleza? Antes de começar esse vídeo, passar uns recados aqui pra vocês, pedir que vocês deixem seu like no vídeo aí Que é muito importante pro canal, se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Lembrando também, pedindo pra vocês se inscreverem e visitarem aí os nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Game nessa jornada, beleza? Então, vamos começar o vídeo aí, mano É isso aí, cambada, muito bem Videozinho aqui hoje Pra poder agradecer a todos vocês inscritos do canal aí Chegamos a marca aí de 200, mais de 200 inscritos na verdade Estamos aí com praticamente 212 inscritos a última vez que eu tinha olhado antes de começar a gravação aqui desse vídeo E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês Todos vocês, os mais de 200 inscritos que estão confiando aí Que estão dando um voto de confiança aí no nosso trabalho Quando eu digo nosso trabalho é porque eu estou dizendo o meu e do meu filho Como eu já disse em outros vídeos Vou passar pra vocês agora Esse canal é uma parceria minha com o meu filho de 13 anos Eu tenho 37 anos de idade Meu nome é Igor Me apresento a vocês como Father Gamer aqui pelo canal E a gente tem essa parceria junto Começou com uma brincadeira Depois nós vimos, fomos levando a sério aí A medida que vocês inscritos foram gostando do trabalho E os nossos parceiros aí do canal foram se interessando pelo trabalho Pela edição do vídeo E fomos levando a coisa um pouco mais a sério Como estamos fazendo hoje, beleza? Então eu queria mesmo era agradecer a todos vocês Por terem dado, estão dando essa moral pra nós aí No nosso canal Se inscrevendo aí E se vocês estão se inscrevendo É porque vocês estão acreditando No conteúdo que há aí no canal E isso me deixa realmente muito, mas muito feliz Mesmo Eu fico realmente muito contente De ver aí que o trabalho está agradando A todos vocês E faço um compromisso aqui com vocês De estar fazendo um vídeo desse De agradecimento E conversando um pouquinho com vocês Sobre o canal também Sobre as perspectivas que vem por aí A cada 100 inscritos A cada hora aí que o canal bater essa meta aí De 100 inscritos Então quando nós tivermos alcançado aí 300 inscritos Vou fazer outro vídeo de agradecimento Até chegarmos aí a marca de mil inscritos E sempre vou estar agradecendo a vocês também Por estarem aí dando valor aí Ao nosso trabalho Isso realmente é muito gratificante pra nós Nos deixa realmente muito felizes Muito felizes mesmo galera Eu fico realmente muito contente De ver que vocês estão gostando do trabalho Beleza? Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo Pra vocês aí de agradecimento Beleza? Eu queria deixar também claro pra vocês aí Que o canal começou como uma brincadeira Há pouco mais de um mês Que o canal existe Esse canal ele já existe desde 2015 É um canal antigo Mas por inscrição Simplesmente que fizemos aí no YouTube Agora o trabalho mesmo De um canal de glitch Do GTA Online Começou há pouco mais de um mês E conseguimos aí atingir aí Essa marca aí de 200 inscritos Eu sou muito grato a todos vocês E também aos parceiros Vou falar daqui a pouco sobre eles E eu queria mesmo era agradecer De coração a todos vocês Por esses 200 inscritos 200 Mais de 200 inscritos do canal Fadelinho e Mirão Muito obrigado mesmo A todos vocês Beleza? Essa salva de palma aqui Minha aqui isolada É pra vocês Beleza? Vamos continuar conversando aqui Eu vou dar um corte no vídeo aqui Porque vocês estão vendo que eu vou Enquanto eu converso com vocês Estou fazendo o glitch Eu vou só arrumar minha atividade recente Aqui que eu esqueci E eu já retorno aí E a gente continua o nosso bate-papo É isso aí, cambada Estamos de volta aqui Pra gente continuar o nosso bate-papo Como eu estava dizendo Muito obrigado a todos vocês aí Os mais de 200 inscritos aí do canal Que tem dado essa moral aí Pra todos nós Beleza? Vou continuar tentando agradar a todos vocês Continuar tentando trazer conteúdo O mais bem atualizado aí possível Pra vocês Pra vocês poderem estar aproveitando aí Dos glitches Que tiverem aí do momento Beleza? Nessa questão do agradecimento também Vamos falar um pouco aí também Dos nossos parceiros do canal Beleza? Vocês viram aí na descrição do vídeo Que nós já temos aí alguns parceiros Vou falar de algum deles O Alex Games Um parceiraço aí Que tá desde o início Conosco O Kennedy Que é do Lucy 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 Fuse Também é outro parceiraço aí do canal Tem nos apoiado aí também Temos também aí o galera do Mal Games Que é o Carninhos Um parceiraço Um parceiraço mesmo Que tem apoiado muito o canal A gente tá até com uma parceria agora aí Como o Carninhos É daqueles canais de tretas insanas aí na sessão Eu não curto muito essas tretas Eu até faço às vezes quando mexe aí no meu calo Mas só que o Carninhos é daqueles que gosta de apavorar Na sessão Beleza? Então Como o Carninhos curte essas tretas E no canal dele Ele posta muito essas tretas insanas A gente fez uma parceria De tá trazendo aí pra vocês Esse conteúdo Porque na verdade Muitos de vocês Devem gostar também Desse conteúdo né Então a gente tá trazendo pra vocês aí Esse conteúdo do Do Carninhos aí Do Insano aí Das tretas deles Então vocês vão ver aí Às vezes no meu canal E no canal do Carninhos Esses 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 vídeos postados Em parceria Beleza? Do canal do Galera do Maldonis Um outro parceiraço Que eu preciso citar aqui Passar pra vocês Falar com vocês Sobre ele É o CJK Família CJK Mods Rapaz Se eu ficar aqui Um vídeo de uma hora Agradecendo esse cara aí Pelo apoio Que ele deu pra nós Que ele tem dado pra nós É pouco ainda Pra ele poder ficar falando aí Do CJK Beleza? É pouco É pouco É pouco É pouco É pouco Porque o CJK Ele realmente apostou No nosso canal É Nosso canal aí Com pouco mais de De 20 e poucos inscritos O CJK foi lá E apostou na gente Acreditou no nosso trabalho Então isso realmente Então isso realmente deixou a gente Muito, muito feliz mesmo E muito feliz mesmo Por ele estar acreditando no trabalho E é um parceiraço Que tem nos apoiado aí Muito, 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 muito mesmo Então eu tenho que deixar Meu muito obrigado aí pro CJK Por todo o apoio que ele tem dado Ao canal É um grande responsável aí Para essa meta aí Para eu ter chegado aí Nesses 200 inscritos Beleza? Vocês viram aqui que eu tô Enquanto eu tô conversando com vocês Eu acabei de fazer merda aqui No glitch Como vocês já sabem O meu canal é assim mesmo Eu cago tudo O negócio que era pra sair fácil Aqui eu consigo cagar tudo Mas voltando ao assunto aí Vou dar um corte de novo No vídeo aqui Nosso bate-papo Vocês já estão acostumados aí Com as merda que eu faço aqui no glitch Então já é um padrão Pra eu conversar com vocês aqui Sem merda Não seria aí Eu dar um corte Pra arrumar minha atividade recente Aqui e já volto Então rapaziada Dito isso aí Dos nossos parceiros Dito isso aí Dos nossos parceiros Vamos falar um pouquinho Agora aí Do canal O que você pode esperar aí O que você pode esperar aí Do canal FADGAME Bom A gente tá com uma série aí Estamos já Com uma parte gravada De uma série Das corridas acrobáticas É Eu curto muito Corridas acrobáticas Então eu vou trazer aí Uma série Com duas corridas A mesma corrida Por exemplo Corrida acrobática Vomitar Eu vou trazer Dois vídeos Pra mesma corrida Como assim? Eu vou trazer um vídeo Eu fazendo essa corrida Com um level baixo Como esse por exemplo Que é um level 12 E sem nada liberado Sem nenhum veículo Eu vou estar com Pra vocês verem A diferença Da dificuldade Do pé rapado Me desculpem Os iniciantes Do GTA Online Todo mundo já foi Quando a gente inicia O GTA Online É de chinelo de dedo E bermudão Pé rapado Sem um ponto no bolso E também Sem habilidade Sem nada Então eu vou mostrar Pra vocês aí A diferença De uma corrida Dessa Ou às vezes Até eu fazendo Quando eu estou Chamando a corrida De igual pra igual Colocando lá Os caras Em igualdade Sem veículo Personalizado Tal né Na disputa Tal Então eu vou trazer Pra vocês aí Esse esqueminha Né Esse carro Que foi ruim Já errei Da outra vez Vou trazer Essa série Com esse level Baixo E vou trazer A série Com um level Alto Já com tudo Liberado Pra vocês Verem a diferença É uma série De corridas Acrobáticas Beleza Aí Pro GTA Online Aí Pros iniciantes Vocês viram que A descrição Do vídeo Nossa É bem recheada Já Tem gritzinhos Aí Pra quem é Iniciante No GTA Online Como de pegar Veículos raros Pra tá levantando Uma graninha Não é igual A esses Grits Aqui Que a gente Tá acostumado A ganhar Muito dinheiro Não é a mesma Coisa É óbvio São Spaws De veículos Que valem O mais caro Lá É a Dubista Que vale Cerca de 23 mil Mas pra quem Tá iniciando No GTA Online Agora Isso faz Uma diferença Dá uma ajuda Então A gente Tá Se esforçando Eu vou desistir Desse grit Enquanto Tô gravando Com vocês Porque não é possível Esse botão PS Me mata A gente Tá tentando Deixar aí O mais recheado Possível Aí a nossa Descrição Do vídeo Pra vocês Pra Pra vocês Estarem Tendo bastante Opções Você que é Iniciante No GTA Online Pra poder Tá tendo Algum carro Bacana Você que não Tem dinheiro Pra poder Comprar Nenhum veículo Ou Também Pra você Que Quer ganhar Algum dinheirinho Aí fazer Um dinheirinho Extra Com as missões E E tal Outra série Que a gente Planeja Trazer Aqui pro canal É A série De Tipo assim Começando Do zero Eu vou Gravar com vocês Iniciando Do zero Mas Tentando Fazer Virar um milionário Aqui no GTA Online Apenas com as missões Com Não vai ser tipo Vida real Sabe Vai ser Com as missões Com Com os esquemas Que o O jogo nos oferece Motoclube Por assim em diante Escritório O que for mais Vantajoso Assim Pra Pra gente Estar conseguindo Ganhar Algum dinheiro Beleza Então essa vai ser Uma série Que a gente vai trazer Mas primeiro Eu vou completar A série Do Das corridas Acrobáticas Porque eu já Iniciei ela Os veículos raros Eu já estou Já com A maioria Dos veículos Gravados Já são Tem cerca de Trinta Mais ou menos Contando que Pra cada veículo São dois tipos De cores Que dá SPAW Então eu já tenho Mais ou menos Todos eles Gravados Tá me faltando Três carros Que são raríssimos Que tá difícil De eu conseguir gravar Pra mim poder Completar E eu vou fazer Um vídeo Específico Especial Da Da garagem Da garagem De veículos raros Pra vocês E tudo isso Vai ficar Na descrição Do vídeo Vamos tentar Trazer também Eu vou tentar Gravar Pra ficar Registrado No canal Os golpes Vou fechar Com os parceiros Meus Vou tentar Num sonho Fazer Aquele Mestre do crime Que vai ser Até uma diversão Pra mim E uma galera Que a gente é Do meu comando Do PFFU A gente vai tentar Gravar Isso Pra poder ver Se a gente Traz Pra vocês Beleza Então é isso Tem muitas outras Coisas Que o canal A gente vai tentar Trazer Pra vocês Está Eu espero Que vocês Estejam Gostando Do canal Vamos tentar Melhorar A cada momento E a cada 100 inscritos Que o canal For alcançando Até a marca Dos mil inscritos Eu vou ir fazendo Um vídeo desse Agradecendo vocês Eu faço questão De dizer o meu Muito obrigado Pela confiança Que vocês estão Botando na gente No canal Fadelene Beleza Então é isso O que eu queria Passar pra vocês É isso Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Que não tenha Ficado chatão No vídeo Beleza Mas eu espero Que vocês tenham Gostado Que vocês tenham Que vocês vejam Que realmente Eu sou muito Grato aí Pela confiança Que vocês estão Passando pra nós Que vocês estão Depositando No nosso trabalho E eu espero Continuar agradando A todos vocês Mais de 200 inscritos Do canal Fadelene Beleza Então Deixa seu like No vídeo aí Pra apoiar a gente Se você não for inscrito Se inscreve Aí Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo Do canal Beleza E não esquece Também De visitar Nossos canais Parceiros E nossos Outros canais Que está Na descrição Do vídeo Beleza Então é isso aí Eu fui Até a próxima Tchau 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 E aí